Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Todo mês o empregador deve recolher o equivalente a 8% do salário do empregado para o FGTS. O fundo funciona como uma poupança que o trabalhador pode usar quando é demitido sem justa causa, quando compra um imóvel ou na aposentadoria. Quem tem uma doença grave, como câncer ou AIDS, também pode sacar o dinheiro para custear o tratamento. 15 anos atrás, o bancário Rubens recebeu o diagnóstico de um câncer de pele e recorreu ao fundo de garantia para cobrir despesas médicas. Fiz um diagnóstico completo e verificação completa, tive que fazer quimioterapia, então foram medicamentos, então eu tive muitas despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas que com o saque do FGTS me ajudaram muito. De janeiro de 2011 a maio deste ano, quase 700 mil trabalhadores retiraram o FGTS para custear tratamento médico. O dinheiro também pode ser usado para tratar doença grávida dependente. Em todos os casos, é necessário apresentar na Caixa Econômica Federal um atestado médico comprovando a enfermidade e documentos de identificação, como identidade, CPF e carteira de trabalho. Depois de dar entrada no pedido, a liberação dos recursos ocorre em no máximo cinco dias úteis. Quem atende pacientes com câncer garante que o dinheiro é uma ajuda importante em um momento difícil. Muitas vezes ele pagou uma cirurgia que não tinha condições de pagar. Muitas vezes ele fez empréstimo para fazer a primeira biópsia. Então, existem inúmeras situações em que o paciente, na pressa de fazer o diagnóstico, acaba tendo gastos a mais e um valor a mais, um provento a mais vai fazer uma grande diferença. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem ainda uma função social. O dinheiro depositado nas contas do fundo é investido em saneamento, obras de infraestrutura como rodovias, ferrovias e portos e no sistema habitacional. Para este ano, o governo prevê que os recursos destinados pelo FGTS para a habitação devem passar dos 42 bilhões de reais. Ele participa principalmente no financiamento às famílias até cinco salários mínimos, onde ele tem faixas especiais de financiamento. Inclusive, ele ajuda o trabalhador a adquirir a sua casa, concedendo um desconto no preço de aquisição. A presidenta Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei complementar aprovado pelo Congresso, que extinguia a contribuição social, acabando com a multa adicional de 10% do FGTS, paga pelos empregadores em caso de demissão sem justa causa. A extinção da cobrança poderia gerar um impacto superior a 3 bilhões de reais por ano nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mais municípios paulistas fizeram a adesão ao programa Crack é Possível Vencer. Segundo o Ministério da Justiça, serão investidos recursos para fortalecer a segurança pública e o atendimento em saúde e assistência social voltados ao cuidado e tratamento de dependentes químicos. Mais 12 cidades do estado de São Paulo participam do programa Crack é Possível Vencer. São ações de prevenção, segurança e tratamento. O investimento total do programa nessas 12 cidades paulistas chega a 133 milhões de reais. São ações para fortalecer a segurança pública, o atendimento em saúde e assistência social para o cuidado e tratamento de dependentes químicos. Barueri e Cotia estão na lista de cidades que vão receber recursos pelo programa. O município terá grandes ganhos com isso porque vai ajudar a fazer uma política municipal sobretudo voltado para questões do Crack, que é um tratamento diferenciado. A gestão municipal está voltada para isso, para trabalhar intensificamente para isso. Temos muito que trabalhar ainda e muito que fazer e utilizar de meios para poder ter um grande sucesso quanto ao combate ao Crack. Agora chega a 28 o número de cidades paulistas que participam da iniciativa. Em todo o país, 82 municípios já desenvolvem ações pelo Crack é Possível Vencer. Os gastos previstos no orçamento deste ano vão ter nova redução. O ajuste é de 10 bilhões de reais. Gastos em saúde, educação e programas sociais foram preservados. O governo vai reduzir gastos para economizar mais 10 bilhões de reais. Serão 5 bilhões e 600 milhões de reais a menos em despesas com pessoal e fabricação de cédulas e moedas, por exemplo. E outros 4 bilhões e 400 milhões de economia em viagens, material de consumo, imóveis, veículos, energia elétrica e serviços terceirizados. O governo também vai suspender temporariamente a contratação de aprovados em concursos públicos, mas nas áreas essenciais as contratações estão mantidas. Estamos preservando aqui a entrada de professores e técnicos para a ampliação da rede superior de ensino e da rede de escolas técnicas. Então, isso está integralmente mantido, assim como as contratações relacionadas à estruturação dos organismos de combate ao risco, tanto de seca quanto de inundações, e também contratações ainda de reforço nos ministérios de infraestrutura. Foram mantidos os recursos para a saúde, educação, obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e programas sociais como o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida. Também está mantido o repasse de um bilhão e meio de reais que o governo federal vai fazer a municípios. Isso também é um princípio de eficiência. Você conseguir fazer mais com menos recurso disponível. E é esse o princípio que nós estamos fazendo. É racionalização do recurso. O que você corta que não vai afetar o atendimento da população em alguma área. As medidas anunciadas nesta segunda-feira vão ajudar a cumprir o Pacto pela Responsabilidade Fiscal, um dos cinco propostos pela presidenta Dilma Rousseff, a prefeitos e governadores no mês passado. A ideia é criar uma reserva para garantir o pagamento da parte dos juros da dívida pública, que é responsabilidade de estados e municípios. A parcela de 63 bilhões de reais para o pagamento desses juros, que fica a cargo do governo federal, já está garantida, porque em maio foi feita outra redução de despesas de 28 bilhões de reais. E 40 milhões de reais foram recuperados pelo governo brasileiro nos últimos anos, após a criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Outros 300 milhões de reais estão bloqueados em bancos no exterior. O balanço da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro foi apresentado nesta quinta-feira no Ministério da Justiça. Para recuperar dinheiro público desviado, foram treinados mais de 12 mil agentes e criados laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Hoje somam 28 laboratórios, 12 deles em instalação nesse momento, e nós podemos perceber muito claramente que em muito pouco tempo o Brasil poderá anunciar que estará 100% preparado, do ponto de vista do usufruto das tecnologias, para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro pela implementação dessa rede nacional de laboratórios de tecnologia. A criação das varas especializadas em lavagem de dinheiro também foi um destaque da Estratégia de Combate à Corrupção. Essas varas hoje são responsáveis, além de um sem número de processos finalizados e confirmados ou não confirmados em grau de apelação, pelo maior número de apreensão de bens e valores no Judiciário Brasileiro. 80% das apreensões de bens e valores no Judiciário decorreu das varas especializadas. Quem viaja de avião reclama que o preço dos lanches nos aeroportos é muito mais alto do que em outros lugares. Por isso, a Infraero vem investindo em lanchonetes populares. São 15 produtos com preços tabelados e mais em conta do que o comum. Fazer refeições fora de casa pesa no bolso e nos aeroportos ainda mais. Mas agora uma alternativa oferece produtos a preços mais baratos. Lanchonetes populares como essa aqui do aeroporto de Congonhas em São Paulo também já funcionam nos aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Natal e Recife. São 15 produtos do cardápio de café a misto quente que tem os preços controlados pela Infraero. É uma opção mais acessível de alimentação nos aeroportos do país. Ela tem um diferencial que é justamente uma cesta de produtos, produtos mais consumidos dentro dos aeroportos, como um café, um misto quente, um suco, uma água. E esses produtos, eles são registrados, os preços são registrados por até 12 meses. Após esse período, nós fazemos uma reavaliação desses preços em função do mercado local e eles poderão ser corrigidos. Daniela e Arthur estão chegando de viagem e gostaram da surpresa na lanchonete. Aqui está muito mais barato que em comparação aos outros aeroportos. Nos outros, quando a gente ia comer, a gente pagava um preço absurdo, tipo o dobro daqui. Aqui, eu e minha namorada, nós comemos e pagamos o preço de uma refeição minha nos outros aeroportos. Foi bom, aqui está muito bom o preço. Hoje, aqui nessa lanchonete, o que nós lanchamos foi mais ou menos um lanche só para uma pessoa. Então, duas pessoas se alimentaram, ficamos satisfeitas com um só valor, um valor fixo. O que em outras lanchonetes a gente comeria e ficaria bem mais caro. Na edição deste ano, todos os malotes de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem vão ganhar lacres eletrônicos. A medida foi anunciada pelo Ministro da Educação. Nós tivemos que ampliar toda a estrutura e estamos tomando medidas mais rigorosas de segurança. Todos os malotes agora vão ter lacro eletrônico, que a gente sabe exatamente a hora que foi aberto, onde foi aberto. Estamos certificando todos os coordenadores e servidores que vão participar do dia da prova. São cerca de 650 mil profissionais. Nós estamos aprimorando também todo o processo de correção das redações. Ampliamos a formação dos corretores, criamos uma comissão de especialistas. Aumentamos o número de corretores fortemente para ter uma boa prova. No início da semana, o Papa Francisco chegou ao Brasil. Recebido por autoridades e saudado por milhares de fiéis, o Papa veio participar da Jornada Mundial da Juventude. A presidenta Dilma Rousseff chegou à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h30. 15 minutos depois, um avião com o Papa aterrissou. Pontualmente, às 4h da tarde, a presidenta recepcionou o Papa Francisco. Chefe de Estado, o Papa foi recebido por autoridades e cumprimentou os presentes. O sumo pontífice está no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. O evento promove um encontro internacional de jovens católicos com o Papa. Cerca de um milhão e meio de peregrinos são esperados. A última edição da chamada JMJ ocorreu em 2011, em Madri, na Espanha. Ainda na base aérea, um coral de crianças e jovens cantou para o Papa o hino da JMJ. Abençoa, abençoa este povo que te ama, abençoa, abençoa, Papa Francisco, teu povo abençoa. Depois, o comboio com o Papa seguiu pelas ruas do Rio para uma sequência de compromissos oficiais. E depois de percorrer várias avenidas do Rio de Janeiro, primeiro em um carro comum e também no Papa Móvel, o Papa Francisco participou de uma cerimônia oficial no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio. O Papa chegou ao Palácio Guanabara após um rápido voo de helicóptero. Cerca de 600 pessoas o esperavam para a recepção oficial, o primeiro compromisso na agenda do Papa. A presidenta Dilma Rousseff disse que o povo brasileiro acolhe de braços abertos os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. Dilma também destacou a importância da visita do Papa para renovar o diálogo do Brasil com o Vaticano. Conhecemos o compromisso de sua santidade com esses valores. Por ser o sacerdócio entre os mais pobres, que se reflete até mesmo no próprio nome escolhido como Papa, uma homenagem a São Francisco de Assis, O trabalho das pastorais da Igreja Católica na erradicação da pobreza em parceria com o governo foi lembrado pela presidenta. Dilma reforçou ainda a fé e a capacidade de superação do povo brasileiro. Somos mulheres e homens de fé. A fé é parte indelével do espírito brasileiro. Falo da fé religiosa e falo também da crença que cada um de nós, brasileiras e brasileiros, temos quanto a nossa capacidade de melhorar nossa vida. A crença que o amanhã pode ser melhor que hoje. Essa crença que nós mesmos e em nós mesmos e no outro é um dos traços marcantes do povo do meu país. No seu discurso, o Papa Francisco agradeceu a acolhida calorosa que recebeu aqui e disse que não trouxe nem ouro, nem prata, e sim Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. E desejo que chegue a todos e a cada um a minha salvação. A paz de Cristo esteja com vocês. Ainda no Palácio Guanabara, após a recepção oficial, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro privado com o Papa Francisco. E entrou em circulação o selo que homenageia o Papa Francisco em sua visita ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude. O selo traz a imagem do Papa com a Baía de Guanabara e o Cristo Redentor ao fundo, além da bandeira do Brasil e a logomarca da jornada. A arte do selo é de Fernando Lopes. Vão ser emitidos 1 milhão e 200 mil selos, que serão vendidos a R$ 1,80. As peças podem ser compradas na Agência dos Correios ou na loja virtual. A Agência Nacional de Saúde Suplementar limitou em 9,04% o reajuste para os planos de saúde, individuais ou familiares, contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei de 1998, que regulamenta os planos privados. O percentual é o teto válido para o período entre maio deste ano e abril de 2014. O aumento leva em consideração a média dos últimos reajustes e a ampliação do rol de procedimentos disponibilizados pelos planos. Contratos de cerca de 8,4 milhões de beneficiários se enquadram nesse reajuste. 18.450 profissionais se inscreveram no programa Mais Médicos. O prazo de inscrições terminou na sexta-feira e contou também com a adesão de mais de 3.500 prefeituras. O número representa 92% dos municípios considerados prioritários pelo programa. O programa Mais Médicos prevê a contratação de profissionais para atuarem na atenção básica em regiões com maior demanda por médicos, como no interior do país e periferia das grandes cidades. No primeiro mês de seleção do programa, 3.511 prefeituras fizeram a adesão, solicitando a contratação de profissionais, o equivalente a 63% do total e 92% dos municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. A região norte teve o maior número de adesão dos municípios, 73%, e o Amazonas, o estado com maior adesão, 97% dos municípios. Foi uma grande adesão dos municípios em todo o Brasil em 15 dias do primeiro mês do edital de inscrição do Mais Médicos. A região norte do país, mas todas as regiões, mais de 55% dos municípios em todas as regiões se inscreveram, mais de 63% dos municípios de todo o país se inscreveram. No total, 18.450 médicos se inscreveram para participar do programa e o Ministério da Saúde identificou 8.307 pedidos de participação com números de registros inválidos no Conselho Federal de Medicina. Os médicos têm até o próximo domingo para concluir a entrega de documentos e corrigir erros. Dos quase 20 mil médicos inscritos, 1.920 são de outros países, a maior parte de Espanha, Argentina e Portugal. Os médicos brasileiros vão ter prioridade no preenchimento das vagas. Até este domingo, os médicos brasileiros devem indicar seis opções de municípios em que pretendem trabalhar. Em 1º de agosto serão divulgados os locais de atuação dos médicos participantes do programa, que vão receber uma bolsa de 10 mil reais do Ministério da Saúde, além de ajuda de custo. Entre 6 a 8 de agosto será a vez dos médicos estrangeiros indicarem os municípios em que pretendem atuar. O programa Mais Médicos foi lançado em junho e faz parte de um conjunto de medidas para melhorar o atendimento do SUS. Até 2014, os investimentos são de 15 bilhões de reais na rede pública de saúde. E os Ministérios da Saúde e do Planejamento divulgaram as regras para o custeio de despesas de deslocamento dos profissionais que vão participar do Mais Médicos. O auxílio será oferecido quando o médico for encaminhado para uma unidade da federação diferente da sua. O participante pode ter no máximo dois dependentes que também vão ter as despesas de deslocamento custeadas. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde vai ser responsável por autorizar a viagem e efetuar o procedimento da proposta e emissão do bilhete. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. E o prazo para inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o REVALIDA, termina na próxima terça-feira. A prova foi criada para permitir que médicos estrangeiros trabalhem aqui no Brasil e, desta vez, estudantes que cursam o sexto ano de Medicina também vão fazer o exame. O objetivo dessa medida é verificar se a prova está de acordo com o que é ensinado nas universidades brasileiras. O REVALIDA será no dia 25 de agosto e as inscrições devem ser feitas pela internet. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui.